Música Cuidar bem das pessoas é uma missão que envolve dedicação, cuidado, perseverança e amor pelo próximo. Foi pensando em todos esses valores que em agosto de 2010, o desportista e atual secretário de Juventude e Lazer de Maracanau, Daniel Baima, fundou o projeto Cuidando Bem das Pessoas. O projeto atende a um público de todas as idades, por meio de treinos e instruções nas mais variadas modalidades de artes marciais, além de cursos de capacitação em parceria com instituições. Além do esporte, o projeto Cuidando Bem das Pessoas atua como um elo à saúde, bem-estar e desenvolvimento físico dos atletas, desempenhando um importante papel social para a juventude. Os resultados colhidos pelo projeto vão muito além de títulos e medalhas conquistadas. A verdadeira conquista é de todos os maracanauenses em ver uma verdadeira transformação por meio do esporte. Gente, muito obrigado mesmo, com muita honra que a gente recebe esse prêmio pela terceira vez, destaques do ano pela TV Maracanã. Muito obrigado mesmo, né? Não só o Daniel, mas toda a equipe está muito feliz, todos os nossos professores, o Renilson, o Tiagão, a Sheila, a Carol, o Ney, o Márcio, o Valente, toda a nossa equipe que compõe o nosso projeto, o Wilson, né? Então, assim, não é um projeto do Daniel, é um projeto da comunidade, que é feito também a partir das pessoas da comunidade. E parabéns a todos vocês, que também estão hoje aqui recebendo esse prêmio, né? Todos nós somos destaques em alguma área, em algum segmento, então parabéns para todos nós, tá bom? Em particular, muito feliz pela terceira vez eu venho receber esse troféu aqui. Yes!